Fala aí galera, beleza? Trazer um novo vídeo aqui pro canal, mostrar dois ataques meu aí com um drag bate Uma estratégia que tá sendo bastante usada aí no CV10, CV11 e CV12 Tá muito apelão velho esse ataque É verdade Dragão e moncego, cara, casou muito bem aí, ó Vou mostrar pra vocês aí como que eu faço as entradas, como eu utilizo os moncegos Vocês não usam, velho, dá umas treinadas antes Treina no desafio aí, cara, que vocês vão imitar aí Se gostaram aí, não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal Se inscreva no canal, você não é inscrito, ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Compartilha com seus colegas Vou mostrar pra vocês como eu faço as entradas O melhor jeito pra entrar e utilizar os moncegos Porque tem que ter uns cuidados, cara Principalmente com os moncegos Sabendo usar os moncegos aí, cara, da PTI, ó Fácil, fácil O primeiro PT foi aqui, ó Nesse layout aqui, ó Le layout anti-PTI, ó, complicado É a verdade Porque tem a... As anti-aérea, velho, tá tudo desse lado de cá aqui, ó O que ajudou pra me utilizar os moncegos aqui, ó, e dragão Foi porque essa TI tava alvo único E essa aqui tava múltipla, ó Aí, velho, pra fazer uma... pra atacar com o dragão Você tem que fazer uma entrada Por exemplo, eu afunilei aqui, ó Afunilei aqui e entrei com o dragão aqui, ó Porque o dragão vindo aqui Pega essas tordo-mago, ó Tá vendo? Tem três tordo-mago aqui, ó A TI, né? Essa tordo-mago é essa, ó E eu entrei com o moncego aqui, ó Porque aqui, ó Nessa lateral aqui, não tinha tordo-mago Tinha essa Mas aí eu entrei com a rainha Eu entrei com a rainha aqui, ó Que a rainha pegava essa construção, ó E já dava um direcionamento pro dragão Então o dragão veio nesse corredor aqui, ó Pra pegar a águia rápida A TI, pegava essa... Essa XB, esse castelo, a rainha E eu entrando com o moncego aqui E eu pego essas duas anti-aérea E a TI Porque quando o meu dragão O dragão passasse aqui, ó Essas duas anti-aérea, ó Ia ripar o dragão que passasse aqui, ó Aí eu afunilando aqui, ó Afunilei aqui com o rei Afunilei aqui com o rei O rei veio pra cá aqui, ó Aí ficou o caminho Esse corredorzão aqui pro dragão, ó E eu peguei com a rainha aqui E entrei com o moncego O moncego pegou essas defesas, ó Porque pra utilizar o moncego, velho Tem que congelar a torre do mago Onde tiver, tivesse uma torre do mago aqui Por exemplo, junto com essa TI, ó Tem que congelar E eu entrando por aqui também, ó Eu pego as costas dispersu, ó Ó, o dispersu tá apontando os dois pra lá, ó Então aqui tava top pra entrar, velho Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Velho, não tem muito segredo, cara Dá uma afunilada Pra você dar um caminho pro dragão Porque senão ele esparrama, roda E dá merda Ó, eu soltei o rei aqui pra ele bater aqui nessa mina Bater na cabaninha, vim pra cá, ó Aí pegando essas condições Já dá um direcionamento pro dragão, ó Aí, ó, a rainha pega aqui, ó Aí, ó Aqui pra rainha Eu soltei o dragão pra rainha não rodar Aí eu já vou pegar essa condição, ó Ó, fica o corredor Fica o corredor todinho pro dragão, ó Aí eu entrei com o balãozão aqui também, ó Porque tinha muita defesa aqui, ó E... E entrei com os moncegos Ó lá Levo duas furas Entrei com o moncego aqui, ó Que é o moncego que pega essas condições Ó, o castelo saiu Eu vou usar o poder do... Do guardião ali na... No hit da águia Ó, já vai pegar esse miolo, ó Com essas defesas, ó E ó, aqui quando começou a bater no meu dragão Eu já entrei com os moncegos aqui, ó Nossa Ó, que nem precisava ter congelado Mas eu congelei pra proteger o... O dragão Que até aí tava... Tava batendo no dragão E olha aí, véi Cabou o layout, ó Ainda tinha mais um giro pra utilizar nessa torre do mago O balãozão tava vivo ainda Ó, congelei ele ali, ó Já era Ó, os moncegos vai pegar até aí Errou! A... A torre de... A torre de... De mago Já era, velho Ó aí Cara, sabendo utilizar, velho Esse ataque tá muito forte, velho Sabendo fazer um... Um afunilamento aí Uma direção Pra deixar só um corredor Estreito pros dragão, velho É PT fácil E... Cuidado pra utilizar os moncegos, velho No torre do mago E TI múltiplo Tem que congelar, velho Não é... Aquelas... Fritos os moncegos E... Dá merda Mas tem uns layout aí, velho Sabendo escolher o layout aí, cara É top pra usar essa estratégia Usar essas tropas aí, ó Vocês... Dando uma estreinada, velho Vocês vão dar altos PT aí Eu certeza Vou mostrar outro ali também Ele top O outro PT foi aqui, ó O outro ataque Você vê uns aqui, velho Tava full O engraçado, velho Que esse CV11 tava full mato, ó Muro Defesa E não tinha águia Esse é o tal do mula Mas mesmo assim, velho Sem a águia Se não saber atacar Não dá PT Porque os... Teve uns aqui que atacou ele E não deu PT Aí eu fui aqui com dragão e moncego, velho E ptzei porque Que eu fui de dragão e moncego Olha... Olha... Olha essa região Não tem TI múltiplo É, múltiplo Não tem torre do mago E eu entrando com moncego aqui O moncego pega toda essa defesa E pegando essa defesa Olha o dispersor Pegando essa defesa aqui, ó Eu entro com o dragão aqui, ó Aí vai ficar escorredor, ó Eu me sinto foda Porque aqui eu vou pegar com moncego, ó Aí fica o corredor aqui, ó Aí eu entro... Eu... Eu... Eu ia entrar aqui com... Eu ia entrar aqui com o rei Pro rei bater aqui Vim pra cá, ó Pra rainha O rei vim pra esse lateral Só que eu errei O rei bateu nesse depósito Uma doença avançada Eu... Eu fui soltar o rei Ele bateu nesse depósito Veio pra cá e entrou Aí entrou pra dentro E agora já era Mas mesmo assim, velho Deu PT, ó Eu vou mostrar pra vocês aí, ó Quando é assim, velho Tem como você usar o moncego Você viu aquele primeiro ataque? Eu... Eu... Eu utilizei o dragão primeiro Depois eu utilizei o moncego Só que tem outro jeito De a gente atacar aqui Que a galera usa bastante Quando não tem Torre do Mago assim Nem TI Você entra com o moncego primeiro Antes de ativar o castelo Pra pegar algumas defesas E depois você entra com o dragão É impressionante Então as duas formas aí Que a galera usa bastante Os dragões do moncego E aqui a Torre do Mago Tava tudo aqui, ó Então o moncego ia deitar Enrolar nessa área, ó Mesmo se tivesse uma TI Múltipla aqui, ó Por exemplo aqui, ó No lugar desse depósito Você congelava Você congelava Jogava uma fúria Você jogava uma fúria Congelava E entrava com todo o moncego aqui, ó Aí pegaria a TI Aí pegando a TI Dava uma limpada E dava um direcionamento Seu dragão Porque o dispersão Porque o dispersão Tá virado Vou mostrar pra vocês aí, ó Mesmo não tem na águia, velho Mas se não saber atacar, velho Não dá PT Olha lá Joguei uma fúria, ó Entrega o moncego O moncego vai pegar todas as defesas aí, ó Olha aí Não tem, não tem Não tem todo o mago Não tem TI múltipla, ó Aqui que eu podia ter congelado aqui Eu pegava até essa X, essa Essa X besta Mas pegou uma TI, cara Já era Olha o tanto de defesa que eu peguei Agora olha só Eu pegando aqui, ó Não tem defesa mais, ó Vai ficar esse corredor O dragão aí, ó Olha lá Eu errei o rei, ó Olha que doença, velho Que burrico Era pra bater no acampamento E vir pra cá, ó E o rei entrou Aí eu soltei um dragão ali, ó Que não tinha defesa aqui Pra ir limpando Soltei o restante aqui, ó Aí, ó Ficou o corredor Ficou o corredor pros dragão Olha aí Que é fácil ali O castelo saiu O rei entrou, ó Ativou o castelo O gole de gelo saiu Eu não queria que ativasse o castelo Porque eu sabia que tinha gole de gelo Aí eu entrei com o balãozão aqui nessa defesa, ó Tinha muito torro do mago Tinha muita defesa aqui, ó X besta E aqui, como não precisa usar o gelo Eu utilizei o gelo aqui, ó Na rainha E nessas Nessas torro do mago aqui, ó Velho Ptzei fácil ali, hein Cê é o bichão mesmo, hein E mesmo sem a águia, velho Cara, não dá pt, velho Se não saber atacar Velho, olha o tanto de dragão aqui Eles deu umas rodadas, ó Mas praticamente as defesas complicadas Já tinham pegado tudo Velho, a doença do rei atravessou a vila Olha só Olha o lugar que ele tá aqui Nível extremo de rei, hein Nível extremo de rei, cara Ele atravessou a vila e não morreu, hein Caraca, reimita, hein, velho Atravessou o layout E conseguiu sobreviver, olha só Aqui tem coragem Velho, olha o tanto de dragão Olha o tanto que é de boa, velho Velho, sabendo utilizar aí certinho, cara Esse ataque é muito apelão, velho Olha ali Olha o tanto de dragão vivo Então é isso aí, galera Se você não é acostumado a usar, velho Quer usar, dá umas treinadas antes Dá umas treinadas no desafio, velho Que é GG Então é isso aí Não esquece de deixar o like aí pra ajudar o canal Se inscrevam no canal, você não é inscrito Ativa o sino aí Compartilha aí com seus colegas noob Que não dá PT no CB11 E falou, tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau